Escolhe o que vai ler, desenvolver cada um dos tópicos registrados. Quem leu o quarto aí? Lendo aí? Na apresentação, os grupos deverão desenvolver... Vai lá! Na apresentação, os grupos deverão desenvolver cada tópico, acrescentando comentários e informações adicionais. Com a orientação do professor, pesquisem mais informações para completar a apresentação. Revivem os tópicos coletivamente, vejam que os resultados estão claros e objetivos e se trazem as informações essenciais. Façam os ajustes necessários no texto. Copiem a evasão final da lei de atitudes em uma cartolina ou folha grande de papel. Usem letras grandes e destacadas, lembrando que os tópicos devem ficar visíveis na hora da apresentação. Vocês também podem usar desenhos, fotos e outros recursos gráficos para que esse material se destaque também por seu aspecto visual. Ensai. Escolha quem vai ler e desenvolver cada um dos tópicos registrados. ...do corpo, de modo a garantir... ...e a compreensão do que está sendo apresentado. ...e a primeira parte vale sim e a segunda parte vale sim. Quer dizer, se você não apresenta, não participa. Às vezes você pode até mandar uma pessoa fazer e copiar, aí não quer apresentar o trabalho. Mas tem aluno que gosta de apresentar o trabalho. Lá a gente fazia lá na escola, o pessoal gostava, o aluno não gostava, nem quer apresentar. Apresentação. No início, apresenta e para o público, os integrantes do grupo. Se for de três, de quatro, né, o grupo. ...e o assunto que será exposto. Leia os dois aí. Ao final, esclareça. Ao final, esclareçam eventuais dúvidas e agradeçam a atenção do público. A avaliação. Conversem sobre, vá. Conversem sobre o que aprenderam com a apresentação de cada grupo, as informações que acharam mais interessantes, o que acharam difícil de entender e etc. Relatem também quais das atitudes apresentadas vocês já praticam e quais poderão começar a praticar. Na sessão prática de oralidade, você e seus colegas elaboraram e apresentaram aos colegas uma lista de atitudes que podem ser tomadas para reduzir a poluição nas águas e evitar os danos causados aos seres que vivem no mar e no rio. Chegou a hora de criar... Francisca, qual é a página? Na página 25. 25. Espera aí, viu? Deixa eu passar aqui. Poxa, esse é o livrinho pequeno, meu Deus. Não é pequeno não, no grande. Espera aí, missa. No grande, eu errei aqui. Aí! Manda fazer aquele a hora do... É sétimo, é? Não, é sexto, né? Sétimo ano, o sexto já saiu. Sétimo. Ah, tá. Meu Deus, eu me atrapalhei todinho aqui. Ah, misericórdia. Qual é a página? 25. É. Interatividade. Pode ficar sentindo. Deixa eu achar aqui a página. Essa já foi. Já foi. Essa aqui também. Essa. A dos comuns. 22. A hora... Essa aqui é para copiar, né? No caderno. Né? Uhum. Chegou aí? Não, essa é para copiar no caderno, né? Hora de organizar o que estudamos. Hora de oralidade. 23. 24. 25. Agora não vem. Aqui não abriu, não. Aqui, ó. É o podcast, né? É, é o podcast. Científico. A gente deu até. Tá certo. Obrigado, Francisco. Nada. Continuando aí, minha querida. Podcast. Nesse quadradinho aí, onde vem aí para se identificar. Mais pessoas a respeito da importância dessas atitudes. Eu li até aí, você vai ler esse outro agora. O podcast, uma mídia digital. Vá. Vai lá. Espera que estava lendo. Eu, hein? Sim, vá. Vai. Vai, eu sei. Nesse quadradinho. O podcast. Sim. É um dia digital de transmissão de informações em áudio. Pode ser entendido como um programa de rádio, em que o ouvinte seleciona o que quer acessar. Baixando os episódios de acordo com o interesse e o tempo disponível para ouvi-los. De temas variados, os podcasts podem tratar de cinema, literatura, ciências, guias, política, notícias e etc. Os podcasts que divulgam conhecimentos científicos são chamados de podcasts científicos. Vocês poderão publicar um podcast na internet e divulgá-los no blog da escola. Conversem com o professor sobre como colocar esse programa na rede. Os episódios, lê aí, os episódios que vocês vão gravar também podem ser vinculados em um programa de rádio na escola. Assim, as informações poderão circular nos intervalos, na hora, na entrada ou na saída. E chegarão a todos os alunos do colégio. Planejamento. Quem lê aí, planejamento? Eu, Wendy. Vai. A turma tem um blog para divulgar suas produções? A escola tem um site? A produção pode ser apostada nele? Se decidiram transmitir os episódios por rádio na escola, verifiquem se há caixas de som disponíveis e combinem em que período e com que frequência serão veiculados. Se na hora do intervalo, no período que antecede a entrada ou a saída dos alunos. D, elaborem um cronograma para decidir quantos e quais episódios irão ao ar em cada dia. É possível programar a transmissão de todos eles durante uma semana em horários regulares. 2. Organizem-se para a gravação. Escolham onde serão gravados os episódios e verifiquem a disponibilidade dos espaços e dos equipamentos. Combinem datas e horários para realizar as gravações de áudio e a publicação do podcast na internet. Ou transmissão deles na escola. Não se esqueçam de criar um episódio inicial que deve fazer a apresentação do podcast. Esse episódio deve contar aos ouvintes o que está por vir, informando os conteúdos programados. Vocês poderão criar vinhetas ou trilhos de abertura e de encerramento para o podcast, a fim de dar uma identidade sonora para a programação. Preparação. 1. Ouça um podcast científico que o professor vai apresentar observando e anotando os aspectos que mais chamaram sua atenção, para trocar impressões com os colegas. 3. Reúna-se com os mesmos colegas com quem você fez a apresentação oral na sessão prática de oralidade. 3. Produzam o texto do episódio a partir das informações que vocês pesquisaram e na lista das atitudes que organizaram em tópicos. 4. Desenvolvam em tópicos. 4. Desenvolvam em roteiro de elaboração do episódio do podcast, indicando a quem fará a leitura de cada trecho do texto elaborado. 5. Desenvolvam em tópicos. 5. 7. Saem mais de uma voz para que no dia da gravação consigam fazer a leitura de maneira fluida, evitando muito trabalho de edição nos áudios depois de gravá-los. Gravação. Vamos ler aí? Tem outro, só ele que lê. Eu não sei porque esse povo do século XXXI fica isso de ler. Vamos, Sofia. Lê o que faz, professora? Lá na página 26, ela tem gravação. Tá bem. No local, dia e hora. Gravação. No local, dia e hora, previamente combinados, reúnam-se e gravem um episódio de acordo com o roteiro feito na etapa da preparação. Dois. No início do áudio, anuncie o nome do podcast da turma. Em seguida, informe o título do episódio e o nome de vocês, como atores desse conteúdo. Três. Após a abertura, cada integrante do grupo faz a leitura da parte definida no roteiro. Quatro. Ao final, despeçam-se e convidem os ouvintes para continuar acompanhando os próximos episódios do podcast. Terminou? Terminei. Adição final e finalidade. Posso ler? Pode ler. Edição e finalização. Um. Depois da gravação, reúne-se para fazer a edição do áudio e, se houver, a inserção de dados, vinhetas, efeitos ou trilhas sonoras produzidas para podcasts. Essa etapa deve ser realizada em um ambiente da escola, com computadores e acessar a internet, para a utilização de softwares e edição online. Dois. Salve o episódio no local informado pelo professor e converse com ele sobre como o podcast será publicado na internet. Circulação. Um. Converse com o professor sobre como disponibilizar esses áudios ao blog da turma ou ao site do colégio. Vocês podem aproveitar o espaço onde aplicar um painel para divulgar a atualização do blog e convidar os outros colegas de escola a acessar os podcasts científicos da turma. Dois. Caso decidam transmitir os episódios por rádio na escola, divulguem as transmissões para os alunos, professores e funcionários. De acordo com o cronograma, o estabelecimento do planejamento organiza-se para que cada um do grupo fique responsável por acompanhar e ganhar a transmissão do episódio que desenvolveu. Você lê um texto verbal ou infográfico em um gráfico sobre a ameaça representada pelo plástico para a vida marinha. Veja outra forma de apresentar a informação em cartaz de uma campanha lançada pelo WWF, organização internacional que tem o objetivo de conservar e recuperar o meio ambiente. O cartaz a seguir traz uma foto do fotógrafo Christian Waiters para mostrar o que acontece com o lixo descartado que vai parar nos oceanos. O texto está escrito em inglês. A tradução é, sua conveniência é a extensão deles. Vai bem, né? Eu acho que esse texto até é muito. Aí na página de seguida, 28, tem aí para a gente trabalhar o texto. Onde tem as perguntas aí. Converse com os colegas sobre essas questões. Qual é a sensação que você tem ao olhar para a foto? Qual é a sensação que você tem aí? Nojo. O peixe está morto, né? Eu acho que ele está morto aí, né? Não é? Eu acredito que ele está morto. Qual é a sensação que você tem? Sei lá, parece que está saindo pedras, pedrinhas da barriga dele. Não é? Qual é a provável intenção de focar o peixe em um espaço em branco? Porque ele vai destacar. Sim, exatamente. Sua conveniência e a extinção deles, né? Tem aí. Aí o 3. No cartaz. No cartaz. Além da imagem, há um texto verbal. Há um texto verbal. Um texto verbal para o ser humano e concluir que se essas conveniências não for atendida. Sim, é um texto verbal. Com a morte da espécie. Quer dizer, ele está morto. O bichinho. Aí, qual foi a intenção, finalidade de usar as duas palavras destacadas? Onde tem aí, sua conveniência e extinção. Qual foi a intenção, finalidade de usar essas duas palavras? Bem, extinção, mesmo que ele está tentando dizer que eles estão extintos, eles estão sendo extintos cada dia. Cada dia, é. Estão extintos cada dia. E a conveniência, que é do interesse, né? De utilidade. Que é do interesse de todos. Há quatro. Que informação no texto de divulgação científica que você leu pode corresponder a essa foto? Qual é a informação? Dada sobre dados ou dadas sobre as micropartículas ingeridas. Quer dizer, eles comeram coisa, né? Aí, por isso que morreram. Notícias ingeridas pelos peixes e sobre os resíduos de plástico encontrados na barriga do peixe. Ou encontrados dentro deles. Notícia, um texto. Notícia, um texto informativo. Lê aí. Professora, eu posso ler? Eu posso ler, professora, esse texto? Quem é que está falando? É o Andy. Pode, né? O Andy gosta de ler. O Andy, Sofia. Vai, meu amor. Muitas vezes, os dados apresentados em peixe, vá, formativos. Não, esse texto aqui, a baleia morre depois de engolir. Exatamente. Oitenta sacolas. Enchiou a barriga. Vá. Uma baleia morre depois de ter engolido mais de oitenta sacolas de plástico na Tailândia. Anunciaram as autoridades do país que tentaram, em vão, salvar o animal. A Tailândia é um dos países do mundo onde mais se usa as sacolas plásticas. O costume causa, todos os anos, a morte de cerca de trezentas criaturas marinhas que vivem perto das populares praias do sul do país, como baleias, tartarugas e golfinhos. A baleia, um jovem macho, é a mais recente vítima achada entre a vida e a morte perto da fronteira com a Malásia, segundo informou o Ministério da Marinha, este sapo, no Facebook. Uma equipe de veterinários tentou salvar a baleia, mas não obteve sucesso. Segundo a necropsia, ela tinha em seu estômago mais de oitenta sacolas, pesando cerca de oito quilos. A baleia chegou a vomitar algumas sacolas durante a tentativa de salvamento. As sacolas impediram que a baleia ingerisse qualquer outro alimento nutritivo. Segundo o Tom, como é que se lê essa palavra, esse nome aqui? Tom, da amor, não sei não. Passa dele, só o inglês mesmo. E a universidade. E a universidade, casta. E o Ben Giffcock. Aí tem. Releia esse trecho, extraído do texto de divulgação científica, no início desta unidade. Aí, trecho 1. Lê aí o trecho 1. O mesmo estudo publicado na revista acadêmica Marinha. O mesmo estudo publicado na revista acadêmica SCS, em 2015, analisou 192 países com o território à beira-mar, que estão contribuindo para o lançamento de resíduos de plástico nos oceanos. E descobriu que 13 dos 20 principais responsáveis pela poluição marinha são nações asiáticas. Trecho 2. Uma vez, gente, as sacolas de plástico podem causar obstrução interna e levar o animal à morte. Então, que parágrafo da notícia tem relação com o texto 1, do texto de divulgação científica? E com o texto 2? Com o texto 1, ele tem o que aí? No segundo parágrafo do texto, né? O segundo parágrafo da notícia tem relação com o trecho 1. E com o trecho 2, é o último parágrafo. Vou olhar lá no texto. É. As sacolas imediatas aqui, é uma linha de energia de 10. Então, o trecho 1. O trecho 1 é o segundo parágrafo de notícia em relação ao texto 1. E o segundo, o último. Volta ao texto 1, o primeiro parágrafo e o último parágrafo. Não, o segundo parágrafo, né? Deixa eu divulgar só aqui, vou entrar aqui. Os países asiáticos. Foto com textos informativos. Vamos observar esses textos aqui e fazer isso aqui agora. E ler a sopa de plástico. Sofia, pode ler. Vá, Sofia. Vá, Sofia. Tá. Foto com texto informativo. A sopa de plástico. É um enorme acúmulo de destritas flutuantes trazidos e mantidos em um local pelo movimento das correntes oceânicas. No texto, assistam a leitura que você leu. Além da corrente no Pacífico Norte, há outros que levam a esse fenômeno. Conheça outros casos de sopa de plástico. Na foto, nas fotos da série. Feito, ordem do tampo de garrafa em meio lixo ao plástico que cultua nas cintas marítimas. Saibas, fluxos, maldivas, oceano, índio. Conte as fotos com esses trechos retirados do texto que você lê no início em uma unidade. O lixo do plástico costuma acumular em áreas do oceano, onde os ventos provocam as correntes circulares e giratórias capazes de sugar qualquer destrito e destrito e cultoente. Há cinco correntes desse tipo no mundo, mas há uma das mais famosas, e a do Pacífico Norte. As cinco correntes representam normalmente uma concentração maior de resíduos do plástico do que outras partes do oceano. Elas promovem ainda um fenômeno conhecido como sopa de plástico, que faz em que pequenos fragmentos de material fiquem suspensos abaixo da superfície e criem água. O que mais impressiona você? As fotos ou os trechos do texto? As fotos. As fotos, né? Aí você vai clicar as fotos. Dê uma opinião aos colegas, justificando, e ouça a opinião deles. Você acha que é as fotos, né? Aí tem outros que acham que é o trecho, né? É uma sorte. Aí você vai dar a opinião deles aí. Vocês vão fazer o quê? Vão fazer essa cópia. Deixa eu ver se é aqui. Vocês fizeram aquele que eu mandei? Eu fiz só um monte agora. Aqui na fase 22, você fizeram aquele quadro. Hora de organizar o que estudamos. Para fazer a cópia desse aqui, do texto, o Baleia morre, né? Sim, esse texto é bem pequenininho, sabe? Porque eu estou com preguiça. É bom que a senhora passe... Um dia que eu voltar com vocês, eu quero ver a letra de vocês bem bonita. Certo? Aí a senhora quer que a gente escreva esse também, né? É. Não terminou nem o que eu mandei ontem? Não, mas é porque a senhora deu prazo até de hoje. Aí eu copiei um ontem, vou copiar dois hoje. E é, pronto. Aproveito que eu copiei esses três. Aí a senhora devia dar mais um dia, professora, pra gente. Então pronto, esse aqui vai ficar pra próxima semana. Não, até amanhã tá bom. Até amanhã, não é pra amanhã? Amanhã a gente não tem aula? Mas eu acho que amanhã a gente tem só uma aula. Tem um e um, ano sexto e ano seto. Porque a gente já tem duas... Não, quando a gente posta lá no sala de aula? É. A gente não teve duas aulas hoje, não foi? Uhum. E duas ontem. E duas ontem. Então amanhã vai ter outra. Amanhã faz cinco aulas na semana. Entendeu? Entendi. Aí a gente continua. Porque quando for pra semana, eu quero entrar aqui nesse assunto. Língua, uso e reflexão. Na parte de ver. Na parte de trinta. Aí eu vou começar na próxima semana isso aqui. Tá, eu vou ver se eu consigo, professora, copiar esse texto. Copie. Copie mesmo. Porque daqui a pouco começam as provas. Eu acho que eu vi o Marconi botou. Lá no grupo que a gente vai começar as coisas. Eu disse até a Tata, mas eu não lembro não. Amanhã eu ligo a vocês. Tá. Tá bem. Dependendo. A gente vê. Certo? Tá certo. Isaac. Fazendo essa leitura, Isaac? Lê aí. Só que ele eu põe o Êndio e supir. Pois? Tá certo, eu leio. Lê agora. A baleia morre depois de... Passe a 28. Onde a baleia? A baleia morre depois de engolir oitenta sacolas plásticas na... É? Tá. É, exatamente. Uma baleia morreu depois de ter engolido mais de oitenta sacolas de plástico na... Tailândia. 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 Anunciaram as autoridades do país que ficaram em vão salvar o animal. A Tailândia é um dos países do mundo onde mais se usa sacolas plásticas. O costume causa todos os anos e morre... A morte... A morte de cerca de trezentas criaturas marinhas que vivem perto das populares... Do sul do país, como baleias, tartarugas e golfinhos. A baleia, um jovem macho, é a mais fina achada entre a vida e a morte perto da... Fronteira... Fronteira... Malásia. 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 Fronteira... Segundo informou o ministério... Ô, professora, porque tá tudo embaçado aqui. O ministério da... Malásia. Agora... O professor passou. Agora... O professor passou. Passou o quê? A página... Como é que eu vou ler? Sim. Vem cá, Isaac. Tu fez o óculos? O óculos? Sim. Vem cá, professora, porque a gente foi no médico e o médico disse que muitas coisas... O óculos não ia adiantar. E foi? Foi. E o que é que você fez? Aí eu não adiantava de nada fazer o óculos. Mas tu não tem ócula não, não? Não. E por que ele disse que não adiantava o óculos? Quem já viu? Eu vou fazer meu óculos na próxima segunda. Não. Espera aí. Sim. Eu não consegui dizer. O médico disse que não adiantava. Que tu dizia na sala que não via quase nada. Não era? O quê? O quê? Você dizia na sala que não tava vendo quase nada. Hum... Era. Não foi? Era? Sim, era. Pronto. Aí, você disse que o médico disse que não adiantava fazer o óculos? Foi. Foi. Porque não ia mudar muita coisa, entendeu? Porque, assim, muitas coisas eu vejo com óculos e muitas coisas eu vejo sem óculos, entendeu? Aí ele disse que muitas coisas não iam adiantar. E ele disse que ia adiantar menos de 5%, assim, os óculos, entendeu? Aí minha mãe vai me levar no hospital de novo pra ver o que o outro médico vai falar. Tu sabe que tem uma clínica nova aqui em Mangabeira, né? Além de frente a Caixa Econômica. O quê? Uma clínica, o Hospital da Visão. É? É, ali em frente a Caixa Econômica. Ali é onde era a Piaga, parece. Ele disse que é muito boa e os médicos de nação ótimos. Já me disseram. Já me disseram. Sim, já me disseram. Eu não fui lá ainda não, sabe? Mas esse ano eu sei o que eu vou ter que fazer. Aí eu vou lá pra mim saber. Deve que ele me muda. Vou lá pra minha mãe. Pronto. Aí procura saber direitinho. Porque... Tu vê menos de longe ou de perto? De longe. Eu vejo menos. E é? Mas hoje de longe eu vejo tudo. Agora pra perto é que eu tenho mais dificuldade. Pois eu não. Eu sou ao contrário. E é? Uhum. Ah, pois vamos lá terminar aqui o texto. Ai, professora. Você não sabe ter que pedir pra outra pessoa ler. Porque o professor passou a página. E foi, então? Foi. Ah, tá aqui. Passou a página da leitura do texto, e foi? É, aí tem que pedir pra outra pessoa que tem um livro voltar lá e na página. Agora sou. Ó o Marfanita aí, todo chique. Aonde? Lá. Aparecendo pra mim. Nossa senhora é uma onda. Eu? Eu só não sou o Mar. Mas eu sou uma onda. Suiz, mas como é que tá? Tá bem? Tá bem, tá. Tá no nono ano, né? É. É. Mas ela sabe qual é a compra e vai saber mesmo. Qual é a página, Francisca? De que? A parte de 28. A baleia morre depois de engolir 80 sacolas de plástico da Tailândia. Eles vão fazer essa conta. E terminar as que eu mandei fazer ontem, que não terminaram, né? Mas é porque a senhora botou o prazo até hoje, professora. Sim, até hoje. Por que tu não fez? Hoje é hoje. Hoje é hoje. Hoje é hoje. É, Isaac. Por que você não fez, hein? Porque eu tenho até hoje, professor. E você deixou as coisas pra última hora, é? Hã? E deixou as coisas pra última hora, homem? Não, eu fiz um ontem e não vou fazer o seguinte. Tá certo. Pois? Bom, aproveita e bota mais a outra. Tem mais cinco minutos, viu? Pra terminar a aula. Sete. Sete minutos. Pronto. Pronto. Vamos, Sofia. Me dá isso. Você vai fazer e vai postar lá. Não, professora. Dá aqui e agora conseguiu. O professor voltou. Foi? Pois, consiga aí. A Tailândia é um dos países do mundo onde mais se usa sacola plástica. O costume causa todos os anos a morte de três criaturas marinhas que vivem perto das populares praias do sul do país, como baleias, tartarugas e golfinhos. A baleia, um jovem macho, é a mais recente vítima achada entre a vida e a morte, perto da fronteira com a Malássia. Vamos lá. Segundo informou o Ministério da Marinha, este sábado dois... Este sábado o quê? Dois o quê? Dois o quê? Dois. 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 de salvamento. As sacolas impediram que a baleia ingerisse qualquer coisa. Outro alimento nutritivo. Segundo Tom, o biólogo da universidade. O biólogo da universidade. Não sei o que. Aster. Aí você releira os trechos, aí já, né? Vou prestar notícias. E pronto. Pronto. Quem são os alunos que estão aí hoje? Wendel. E mais? Gustavo. Gustavo, Isaac, Sofia. Eu vou botar ela no grupo do setman. Já tirei o print. Eu? Tirei. Aí... Aí, pronto. A gente tem até hoje, né, professora, para escrever esse texto? É. Amanhã eu tenho aula, sabe? Eu tenho aula com vocês amanhã? E é? Tem. Ainda bem, né? Aí amanhã vocês vão fazer essas cópias e vão postar, né? Agora, professora, amanhã... Ah, você não vai passar outro texto amanhã? Não, amanhã vai ser outras coisas que a gente vai começar a trabalhar aqui na fase 30. É, os assuntos já de prova. Eu vou olhar direitinho como o Marquinhos botou lá no grupo da escola. negócio de prova já, que eu... Tem crime que eu vi. Uhum. Aí a gente tem que ter até os assuntos, porque na prova vem o quê? Vem um texto com a interpretação, né? E vai ver as questões de gramática. No caso aqui, começando com o verbo. Começa com o verbo aqui no livro de vocês. Já vou começar amanhã. Mas amanhã eu acredito que é só uma aula, porque uma aula que amanhã vai aparecer cinco aulas. Eu dei duas ontem. Não, ontem foi só uma, não foi? Foi. Não, foi. Foi uma aula. Só uma, é. E duas, hoje, três. Ah, amanhã uma, quatro, é. São quatro aulas semanais. Amanhã vai ter duas, não? Não, eu acho que só é uma. Eu vou perguntar mais comigo. E se fossem duas, professora. Da senhora. Sim, é. Dá até três, se o padrão. Eu acho que eu dei ontem, eu dei uma no sexto. Uma no sexto. Ontem. Não, eu dei duas no sexto ontem e dei uma hoje, três. E amanhã não vai ter. Dá certo. Entendeu? Não, professora. Se a senhora deu uma ontem e uma hoje, vai ser duas só que a senhora deu. Aonde? No sexto? Sim. Eu dei duas no sexto ontem. Um a ontem e um a hoje, deu só duas. Não, eu dei duas no sexto ontem e uma hoje. Ah. A vocês foi que eu dei só uma ontem. E duas, hoje, três. E amanhã uma, quatro. Tá. Por isso que eu acho que é, só quatro aulas. São quatro aulas. Sempre foi, né? Lá no colégio. E tu, amanhã, tomar vacina? Não, minha mãe não. Meu pai e teu avô? Meu pai também não. E meu avô, meus avós já tomou. Menos a minha avó paterna. Eu também tomei não, já não. Porque eu já fui tomar duas vezes e não tem. Mas eu vou tomar, eu quero tomar. Se Deus quiser. Quando chegar aqui, eu já assisti pra eu saber. Aí a senhora tá esperando chegar a vacina, né? Pra senhora tomar? Tô. Eu fui ontem, não. Eu fui antes de... Ontem não teve vacinação aqui no choque. Antes de ontem também não teve. Antes de ontem não teve, só pro pessoal da saúde. Aí. Mas meus avós já tomaram. Dá. Tá ok. Mas meus avós maternos já tomaram. Mas vai chegar, mexer, pra todo mundo. Teu pai, pra tua mãe. A idade deles. É que eu tava diminuindo, né? Tá em que idade, professora? Eu tava de 60. É? Ou... É, dos 60. De 60... Só que, enquanto a vacina tem algumas pessoas de 60 pra cima que não tomaram, né? Eu, eu, mas não tomei. Ok! Encerrou! Beleza!